Fala aí povo, beleza? Hoje estou trazendo aqui uma gameplay de uma coisa até meio que rarinha de ver aqui, vamos dizer assim Que é a tal da Trial do Ace Combat 4 Eu sinceramente não cheguei a encontrar tantas informações antes de pesquisar Vou comentar que eu cheguei a gravar um vídeo anteriormente, mas não gostei muito do jeito que ficou E eu vou estar regravando ele aqui Eu vou estar comentando algumas coisas aqui antes da gente jogar, falando que o que eu entendi é que essa demo ou trial basicamente é a mesma coisa Bem, não sei honestamente, mas normalmente o pessoal sempre coloca trial, demo, etc, meio como o mesmo jeito Parece que ela foi lançada apenas para 30 pessoas no período que o Ace Combat 4 estava sendo desenvolvido em 2001, pelo que eu achei numa notícia da IGN Ela foi lançada para 30 pessoas que mandaram um e-mail falando de por que eles estavam interessados em jogarem esse Combat 4 E se o pessoal lá gostasse, eles recebiam isso daqui A demo ela é bem simplesinha, basicamente a gente tem a mesma missão Só que a diferença é que a gente pode jogar entre usando o F14 ou o F22, tanto no controle Novice ou no Expert No caso aqui eu vou estar jogando tanto de F14 e F22 do Expert e eu vou comentando algumas coisas aqui também Então vamos lá, F14 A primeira maior diferença é isso daqui, é esse loading aqui também Que ele mostra a gente de pouquinho em pouquinho A gente tem um pouco aqui dos aliados A primeira grande diferença que é interessante como entrar é isso daqui A gente não tem o modo cockpit ainda do jogo, sem dúvida A gente só tem os dois modos aqui, que é o HUD e o de terceira pessoa Deixa eu abaixar um volume aqui antes Pronto Logo lembrando aqui que eu estou jogando no emulador de Playstation 2 Eu não estou jogando aqui num console nativo Que sinceramente eu também não sei se ele vai rodar num console nativo Deixa eu abater esse último cara aqui Outro interessante é que por mais que estejam os alvos em vermelho, eles não são targets em si Eu sinceramente não sei se ainda estava sendo a produção Vamos lembrar que o Skobot 4 tinha alguns alvos que tinham umas cores um pouco diferentes Ah Nelo, pergunta Isso é normal do emulador ou do jogo estar esse lagado? Eu vou falar a real aqui que não Ué, como assim não? Eu vi uma demo um pouco de um cara jogando E basicamente quando o cara está jogando ele está conseguindo jogar até de boa E para quem nunca jogou o 4 e está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez Se você estivesse perguntando, essa é a primeira missão do jogo? Eu vou dizer, não A gente já teve, mais ou menos nesse período do 3, 4 e do 5 A gente tinha essas demos diferentes, vamos dizer assim Como assim? Não era para mostrar a primeira missão do jogo e tal Será mais para a pessoa se jogar, se interessar e se curtir vai? É, se não curtir, de boa E normalmente até onde eu via era ser lançadas em discos A única que eu tenho aqui, que eu joguei Porque foi quando eu ganhei meu Playstation 2 lá em dois mil e pouco É um disco chamado de Jump Pack Esse Jump Pack, eu não sei quem é isso e comprou o Play 2 e tal Mas era basicamente um disco que vinha várias demonstrações de jogos no Playstation 2 E nesse Jump Pack em específico, vinha com o Ace Combat 5 E a demo do Ace Combat 5, vou até baixar aqui o volume de novo Ah sim, o jogo não tem pausa também, só de curiosidade E a demo do Ace Combat 5, de curiosidade também Ela era mais ou menos nessa mesma pegada do que vocês estão vendo aqui Uma missão extremamente nada a ver, que misturava um monte de coisa com um monte de coisa No caso, era uma mistura da Blind Spot, o cenário E a mais ou menos subjetivo, que você tinha que abater vários bombardeiros Com a música da primeira missão Mas não tinha diálogo, nem nada E lá também dava pra se notar que tinham algumas diferenças Por exemplo, naquela missão a gente não tinha os diálogos Nossa, embadanei tudo aqui A troca de visão, ele era numa ordem diferente Normalmente era HUD, terceira pessoa Cockpit, diferente do HUD, cockpit, terceira pessoa Igual a gente teve aqui de padrão no 4 Antes de decolar, a visão era totalmente diferente Era uma visão mais ou menos vista de lado Tipo, você via as aeronaves e tal E você podia jogar tanto com o F-14 e o F-18 O C, não, era o E que você podia jogar Você não tinha a versão D, a D não, a C E aqui nessa do 4 é a mesma ideia Você basicamente vai jogando uma missão que não existe no jogo principal É só pra ir testando O 3, que eu cheguei a falar, também teve vários discos mais ou menos com a mesma ideia Dizem por aí que aquela Game Show que tá embutida dentro do disco do S3 Ela na verdade era pra ser exibida na Tokyo Game Show Que é aquele evento de Tokyo que é equivalente a nossa BGS Uma E3 da vida, mas muito mais focada em jogos que estão sendo lançados lá no Japão Ou de mercado japoneses como a Nanko, Capcom da vida Esse Combat sempre teve, vira e mexe alguma presença da série Esse Combat lá E acabamos o tempo aqui 2.880 pontos E esse Combat sempre teve uma presença até grandinha lá A gente também tem algumas outras demos também da série Esse Combat Do 3, principalmente Onde a gente tem uma que foi lançada na Playstation UK Acho que até onde eu lembro, quando eu joguei, era basicamente uma versão jogável da Replay Tem outras demos espalhadas aqui e ali também, que são missões diferentes Do 3, eu cheguei a dar, acho que até dei uma cobrida também Mas depois, a partir do X, que eu me lembro que eu joguei a demo Eles começaram a colocar as missões mesmo do jogo Tipo, pegar as primeiras missões e tals E no X2, por exemplo, quando você jogava a demo do X2 E depois jogava o jogo final E o PSP detecta E o Memory Stick detectasse Que você tava com o save dele Você pegava, que eu me lembro, o emblema da Feijer Que eu até cheguei a pesquisar do God Eater E agora vamos aqui de F22 Uma curiosidade aqui, eu vou até pausar pra vocês darem uma ouvida É que, normalmente, a música vai mudando Conforme vai as partidas Ó, vou até aumentar aqui o volume Sim, aqui agora que a gente ouviu aí, inclusive Tá tocando uma versão beta da Steaming Duck Eu não vou, infelizmente, deixar aqui Pra ficar ouvindo, mas vocês devem ouvir aí um pouco baixinho Tem no YouTube pra vocês acharem Até onde eu lembro que eu fui procurar Esses negócios de músicas não usadas em jogos de chases combat Era uma coisa meio normal O Zero, por exemplo, tem um remix da Glacial Skies Que é a versão do trailer Mas também você conseguia encontrar lá no site da Project Chases Até onde eu fui procurar Bem, aqui com o F22 também não tem tanta diferença O F22, assim, o F22 é o mesmo que nós temos lá na versão final O objetivo, como vocês puderam ver, é o mesmo E eu acho engraçado que aqui os TU-95, eles ficam manobrando Não são ovos que vão em linha reta, igual a gente tem na versão final do jogo E eu achei interessante porque no 4 original você tinha os ovos com umas outras corzinhas Também, tipo, alguns eram meio amarelos, que eu me lembre Outros eram meio laranjas Bem, eu cheguei, eu joguei mais ou menos um pouco o 4 Não é um detalhe que eu fico prestando tanta atenção também Mas a gente tinha os ovos brancos, normalmente valiam menos pontos E normalmente ia mudando um pouco a cor Deixa eu pegar aqui o último MiG-29 E falando aqui nas demos também Demo disse como tinha um negócio que existe até hoje Tanto que foram exclusivas de evento ou demos que acabaram sendo exclusivas Tipo, pra console, por exemplo O Assault Horizon, ele teve uma demo também Que foi a primeira missão, a Nightmare e a primeira missão de helicóptero O Ace Combat Infinite, ele teve a beta E a beta do Infinity, eu até sempre comento que ela é uma que tem bastante coisa diferente Que não veio pro jogo final Tipo, a batalha do I-Gaion é em outro mapa E parece que é tipo numa cordilheira de montanhas O F-16 inicial também, ele tem uma skin que não foi pra versão final do jogo Que é uma pintura laranja que você dropava na demo Que inclusive eu cheguei a gravar e o pessoal nem comentou Eu também percebi que ele nunca, 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 nunca foi pra versão final Outras coisas também que eu acho até interessante Outra que eu também achei interessante nessa beta do Infinity Que até relembraram É que ele tinha um negócio que tentava aumentar a chance de aparecer As missões de Special Raid Que era basicamente as batalhas de chefe Mas que na versão final foi removida O Ace Combat 6 também eu vi que ele teve uma demo Que eu me lembre lá da época O Ace Combat 7 também teve várias demos lançadas Por exemplo, o Ace Combat 7 a gente teve a primeira demo Que foi jogável, que mostraram Que foi basicamente fazer a Missão 3 Só que ela não mostrava tudo Inclusive era que a gente tinha muita coisa sendo mostrada por aí E era na Missão 3 Ele chegava só até a luta do Arsenal Bird e acabava ali Aí depois a gente teve uma demo com a Long Day Que inclusive foi pra Brasil Game Show lá no ano de 2018 Que ela teve duas versões Uma versão europeia E uma versão pra aqui pro mercado global Que era basicamente o que mudava era só as caças Mas também não mostrava o jogo inteiro Só mostrava uma parte da missão E depois tivemos uma demo com a Missão do Mihai Que até ontem eu vi o pessoal comentando Chegou a parecer que aparecer Ou na CCXP Ou no Ressaca Friends No stand da Namco Que eles tinham levado pro pessoal jogar E praticamente agora com o Wii E depois tivemos uma demo Que também... Ah, inclusive a demo que foi tanto pra evento E pros consoles Foi a demo do modo VR Que é a primeira missão do VR desse Combat 7 É, aqui eu consegui mais Paul também, né? Também é o fucking F-22 Vamos pegar ali aquele último coitado do MiG-29 Ah, interessante! MiG-29S que ele mostra aqui Na versão final eu lembro que ele só fala MiG-29 Não, não o MiG-29S Inclusive o pessoal documentando que aparentemente era pra ter o SU-33 no jogo Mas foi tirado Vamos lembrar que o SU-33 só chegou a aparecer pra valer com uma aeronave jogável Só nesse Combat 6 Aí depois ele virou uma aeronave recorrente No 6, Assault Orison, Infinity No 7 ele também foi jogável E tals Bem, agora aqui algumas considerações da demo Como vocês podem ver Não tem tanta diferença assim pro produto final No máximo que a gente tem é tipo as duas músicas Que elas são um ritmo um pouco diferente E também o briefing inicial Que é quando vai mostrar o objetivo em Tals Que investe em mostrar tipo como se estivesse escrevendo na tela Ele vai aparecendo de cima pra baixo E também não quer aquele som do Os aviões não daram nada Honestamente, eles estão praticamente a mesma coisa Eu achei interessante não ter uma no cockpit Não sei, como eu falei Eu tenho uma sensação De que isso daqui quando eles lançaram Foi uma versão incompleta ainda Porque eu acabei descobrindo depois Que numa dessas Playstation Ou cada vida Europa E sei lá onde Teve uma outra demo Do Ace Combat 4 Eu não vi um vídeo completo Eu acabei de encontrar Essa aqui é a mais rara Pra quem quiser dar uma testada e tal Eu vou deixar aí o link na descrição Pra quem quiser ver como que tava e tal Dá umas testadinhas aí também Já que aqui é treco Não deixem as coisas Ace Combat virarem em pó E também se vocês curtiram essa ideia de vídeo Vão falando aí Se vocês quiserem ver outras demos Esse foi um vídeo É o meu filler Enquanto eu não lanço o vídeo Do Ace Combat 7 Que hoje eu preciso continuar escrevendo Ele vai ser, como eu falei Vai ser um vídeo bem diferente E agora eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fus!